O motorista perde o controle de carro e vai parar na areia de Copacabana. Quem correu pra lá? Jackson Silva. Que isso, Jackson? É um táxi? Ih, tem um patinete caído aí. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde mais uma vez. É o seguinte, por volta das 10h30 da manhã, o motorista de um táxi perdeu a direção, veio para onde? Aqui, ó, na calçada de Copacabana, bem pertinho da praia. Olha só como ficou a situação daqui. Ele acabou de ser rebocado pela prefeitura, mas vale lembrar, Isabela, que graças a Deus hoje ninguém ficou ferido. Mas em 2018, a gente lembra bem, que pelo menos 18 pessoas ficaram feridas com a invasão de um outro carro aqui mesmo em Copacabana. Hoje, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Agora, Isabela, eu estou aqui com essa roupa, né, bem social, pertinho da praia de Copacabana. Eu moro aqui, então vou ficar por aqui e tomar um banho de praia. Tá, mas assim, a gente quer saber o seguinte, você vai ficar de sunga? Você foi preparado para isso? Ou você usa ciroula? Aí ele vai mostrar. Ou calzinha, pode ser. Eu ia mostrar, mas não vai dar certo, por causa do horário. Não, 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 não. É ciroula mesmo, é ciroula. É, você vai ver sunga. Eu uso fio dental na praia. Eu estaria de fio dental aí. Mas você vai estar preparado para... Que dia bonito falando nisso, hein? Que dia bonito, hein? Não tá bonito? Olha só, mostra aqui, ó. Tá igual você. Ó. Olha, gente. Tô combinando com o dia, né, Zé Pedro e Benito? Um minuto de aplauso para o Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Bota o parabéns. 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 Caraca, irmão. Isso é uma janela de uma paisagem. Essa cidade é sacanagem, né? Jackson Silva correu para lá. Obrigada, irmão. Obrigada por correr aí e mostrar para a gente. Ainda bem ninguém se feriu, né?